Essa mousse de chocolate e leite ninho, além de linda, é deliciosa. Vocês não podem perder esse vídeo. E assim ficou pronto. 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 Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificação. Pois assim, o YouTube avisará vocês todas as vezes que postar um vídeo novo. Aqui, no canto da cozinha, só coisas boas acontecem. E lembrem-se sempre, em tudo que forem fazer, o amor precisa ser o primeiro ingrediente. Até o próximo vídeo.